Olha que louco isso. Se você tem essa habilidade, você corre um sério risco de se tornar milionário. Você vai ganhar muito dinheiro. Porque, de repente, você vai chegar no seu chefe e vai mostrar para ele que você merece uma promoção. Você vai ser contratado para uma outra empresa, numa posição melhor, que vai te pagar mais. Eu, por exemplo, antes de empreender, ainda trabalhando para os outros, e olha que a minha mentalidade nem era tudo isso na época, mas mesmo trabalhando para os outros, com menos de um ano de formado, eu já estava fazendo 10 mil por mês. Então, caramba, 5 dígitos já não é a realidade da maioria das pessoas. Vamos ser bem sinceros. Na grande minoria, na verdade. 1% das pessoas vai ganhar mais de 10 mil por mês. E eu já estava fazendo mais de 10 mil por mês, 5 dígitos, com um ano de formado. Por quê? Comunicação. Eu era uma pessoa que se comunicava bem, bicampeão, brasileira, oratória, beleza. Depois que eu desbloqueei para outras habilidades, vendas, networking, aprofundei em outras nuances da comunicação, aí, meu amigo, 10 mil, cara, 10 mil agora é, às vezes, um dia. A gente faz muito mais. Então, comunicação, se você aprende, você muda a sua vida. Agora que eu aluguei um triplex na cabeça. Caraca, eu preciso aprender comunicação para ontem, porque eu vou mudar a minha vida, vou mudar a minha realidade, vou conquistar a menina dos meus sonhos, vou conquistar o cara dos meus sonhos, vou conquistar o emprego dos meus sonhos, vou ter a casa, o carro dos meus sonhos, vou mudar o mundo. Tudo isso a comunicação vai dar. Então, vamos lá. Amor, ensina aí uma técnica que você considera muito importante de comunicação. Vamos começar os trabalhos. Deixa eu pensar. Uma técnica que eu considero muito importante de comunicação. E tem uma coisa que é legal também, enquanto a Micala pensa ali, eu vou fazer um adendo. Mas que tem naquele livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é muito legal, que ele conta a história da humanidade. E ele fala que uma das razões pelo ser humano não ser só mais um macaco é a habilidade de descomunicar. Que a evolução da comunicação... Que não ser mais um manque. É. Fazendo a propaganda indireta. Boa. Mas a comunicação que fez o Homo Sapiens não ser um macaco comum, né? Porque ele conseguiu começar a se comunicar, aí escrevia, aí falava, inventou vários códigos diferentes do que os outros animais têm. Porque o leão, sei lá, ele tem um rugido mais grave ou mais agudo, um significa que tem o predador, o outro significa que, sei lá, eles comunicam de uma forma muito rudimentar, né? Os animais no geral. E o ser humano, graças à comunicação, conseguiu chegar onde a gente chegou hoje aqui, né? Estamos gravando um podcast, falando pra... Eu acho isso muito legal, assim. E aí eu vou pegar um adendo no que você falou. E pra mim, a maior técnica de comunicação que existe é justamente a gente ter a habilidade de contar a nossa história da forma mais emocionante o possível. Tá até escrito ali, ó, boas conexões acontecem aqui. Por quê? Qual é a forma que você vai usar pra se conectar verdadeiramente com quem está te ouvindo? E eu vejo que muita gente tem resistência com contar a sua própria história. As pessoas pensam assim, não, eu vou sentar aqui e vou falar as dez maiores técnicas. Não vou contar quem eu sou, não vou contar o que eu passei. Eu vejo que tem muita gente que começa a palestra assim, não vim aqui pra contar a história. Vim aqui pra passar conteúdo. Daí eu levanto e vou embora. A gente gosta de história, né? Exatamente. A gente é movido à história. Por que o Netflix faz tanto sentido? É um catálogo de histórias. Você para ali e pensa, qual história eu quero ver hoje? Qual emoção eu quero sentir? Ah, eu quero rir? Eu quero sentir medo? Eu quero chorar? Então, nada além do que é um catálogo de histórias. Só que nós também temos o nosso catálogo de histórias. E muitas vezes a gente não dá atenção pra isso. Então, a gente fala que dentro da comunicação tem várias formas de você ensinar a sua história de meios diferentes. Então, tem a jornada do herói. Tem aquelas histórias que são mais engraçadas pra você quebrar um gelo. E a galera acha que não. Que às vezes é só a sua história principal. Então, olhar pro que você passa no seu dia a dia. Com esse olhar de qual ensinamento eu posso tirar daqui. Qual insight eu posso tirar daqui pra passar pra quem me segue. Pra passar pra quem me acompanha. Gente, muita gente tem dificuldade de... O que eu posto nos stories? E o próprio nome já diz. Então, o que é ali a rede social? A pessoa quer acompanhar a sua vida. Ela quer acompanhar a sua história. Ela quer acompanhar o que você passa no seu dia a dia. Então, os stories é pra isso. Pra gerar essa conexão. Pra pessoa saber quem você é além da sua profissão. Então, hoje em dia, meus seguidores não perguntam só sobre comunicação. Elas perguntam sobre tudo. E as pessoas têm uma resistência muito grande a mostrar esse tudo. Porque elas acreditam que esse é um trabalho só de influencer. Mas não é. O que a gente tá fazendo aqui durante o podcast é contar várias histórias. O Giovanni, ele tava falando dali da maior habilidade. Do por que a comunicação é tão importante. E aí, no meio, pra quem não percebeu, ele falou do TED. Que é uma história. E se ele quiser usar só a história do TED pra explicar o porquê essa experiência foi muito importante pra ele. Ensinar algo com isso. Ele vai fazer em 5, em 10... Tá te revelando, revelando os segredos. Em 5, em 10, em 30 minutos. Então, a maior habilidade que uma pessoa pode ter é de saber contar a história dela da melhor forma possível. Da forma mais estruturada. E a gente tem que parar de ter essa resistência. O meu TED, inclusive, foi sobre isso. Sobre qual é a forma de você estruturar e contar a sua história pessoal. Seja numa palestra, seja no seu dia a dia. Mas que você se lembre de não deixar de contar sobre quem você é. Pra quem te acompanha. Cara, chegou no final desse corte e ainda não se inscreveu. Tá esperando o quê?